O pai, nesse momento, entrando para ver você que está acompanhando o repórter, falar sério, o pai chegou nesse momento, o pai de Andro, chegou de Vazenova para ver o filho que se encontra aqui na sala vermelha, vai ser transferido, daqui a pouquinho vai ser transferido para a cidade de Feira de Santana, está entubado, a mãe dele não resistiu, é no local, vem a óbito, eu sou repórter, fala sério, estou acompanhando nesse momento, olha aí o pai está, estou chorando muito, entrou para ver o filho, a gente é registrando nesse momento, não sei se está acompanhando o repórter, fala sério. Ele chegou agora e pediu para entrar para ver o filho, mas olha o pessoal orando ali de joelho, pedindo a Deus pela vida do garoto. A enfermeira pedindo para ele ir lá pela triagem para olhar a pressão dele. Esse acidente que aconteceu hoje, na cidade de Vazenova, o adolescente estava com a mãe no carro e o carro terminou capotando e quem estava dirigindo era outra pessoa, uma mulher que estava dirigindo e ela voou dentro do carro e o garoto também e ela não resistiu e ele está entubado, será transferido para a cidade de Feira de Santana. Conversando com ele ali nesse momento. Nesse momento a sã de coelho. Sou repórter, fala sério. Está indo lá na frente, vai ver como é que está a pressão dele. Uma hora triste, né pessoal? Ele veio lá de Vazenova. Claro que a gente vai estar aqui para manter você mais informado a respeito da transferência do seu adolescente. Retornem nos estúdios.